Marina Silva é uma esquerdista disfarçada de evangélica. Como pode ser evangélica e a favor do plebiscito do aborto? Marina, que é uma candidata independente, mas já foi ministra de Lula, está sempre com a esquerda. Diz que quer fazer o Brasil crescer, mas é contra o agronegócio. Marina é aquela que aparece de 4 em 4 anos pedindo seu voto. Não se engane com Marina, ela só quer manter a esquerda e o Foro de São Paulo no poder. Marina, você não engana ninguém. Bolsonaro é que defende o produtor rural e vai enquadrar o MST como facção terrorista. Bolsonaro é contra a legalização generalizada do aborto porque é a favor da vida. É um cristão que defende os valores da família. O único candidato que tem condições de arrumar o Brasil. Eu sou o delegado Franciscini e peço o seu voto para junto com você e o Bolsonaro mudar o Paraná e o Brasil. Delegado Franciscini, deputado estadual 17777.